Oi pessoal, aqui é a Cristina Botalo, hoje um pitadas de cor meio improvisado aqui pra vocês, pra mostrar essas duas fofurinhas que chegaram, na verdade são três, mas principalmente essas duas bonequinhas de tecido que dá pra gente trocar a roupa, dá pra gente vestir, como vocês podem ver, que chegaram pra minha coleção. Elas são francesas, elas são dessa coleção aqui, a Family Mirabelle, muito bonitinhas mesmo, e são bonecas bem francesinhas, lá é muito típico, é muito característico esse tipo de brinquedo. Essa aqui foi a primeira nesse estilo que eu trouxe pra minha coleção, que é uma ratinha que dorme na caixinha de fósforo. Eu já tinha mostrado aqui pra vocês e é realmente muito bonitinha. E eu ainda ganhei essa fofura aqui, que é a Júlia, é uma ratinha holandesa e que lá na Holanda é muito popular, né? Eles têm até um parque dos ratinhos, Sam e Júlia, e essa aqui é a Júlia, super bonitinha também, dá pra fazer várias fotos. Mas as que eu mais curti foram essas duas, que elas são realmente lindas. E olha só o capricho da roupa, gente, uma bata de linho, ela tem calça comprida, por onde passa o rabinho, uma graça, né? Vai dar pra brincar bastante e improvisar com roupa de outras bonecas, acho que eu vou me divertir. E é isso, pra não passar o carnaval em branco, eu resolvi mostrar pra vocês hoje aqui essas duas fofurinhas. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e até a próxima semana, pessoal!